Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 9 de dezembro. O Jornal Bande Minas está começando agora. A Prefeitura da capital antecipa o auxílio BH. Os pagamentos começam amanhã. Compras de Natal devem movimentar mais de 3 bilhões de reais na capital mineira. Os belo-horizontinos estão dispostos a gastar mais com os presentes. O que aconteceu com o buraco que fez seis meses numa rua de BH. Em protesto, os moradores cantaram até parabéns. No esporte, as notícias do futebol, as novidades de América, Atlético e Cruzeiro. Num minutinho só, no JBL. Você é servidor público do estado de Minas Gerais? Ouça só esta informação. Abrindo a sua conta no Itaú, até o final de dezembro, Você pode receber seu salário com tranquilidade e em dia. Assim você não vai precisar ir a uma agência, Itaú, no dia do pagamento e economiza tempo e tem vários benefícios exclusivos. O Itaú zerou a tarifa da sua conta, zerou a anuidade do cartão de crédito, tem investimentos para você aplicar a partir de R$ 1,00 e crédito na hora, com limites especiais, inclusive de consignado. Abre logo sua conta. Para abrir online, aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Se preferir, vá a uma agência ou espaço exclusivo para servidores. O Itaú está de portas abertas esperando por vocês, servidores de Minas, aposentados ou ativos. Vem para o Itaú. Feitinho com você. A Prefeitura da Capital decidiu antecipar o pagamento do Auxílio Belo Horizonte. A primeira parcela vai ser depositada a partir de amanhã. Mais de 150 mil famílias em situação de pobreza já estão cadastradas para receber o benefício. O Auxílio BH será pago para as famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, insegurança social e que tenham integrantes matriculados na rede de ensino do município. O total de pessoas aptas a receber essa ajuda é de 254.167. Então, essa primeira parcela, o montante é de 30,2 milhões de reais. Mais de 157 mil famílias devem receber a primeira parcela do auxílio nesta sexta-feira, o que representa 60% do total de núcleos familiares que têm direito ao benefício. O dinheiro poderá ser recebido pelas contas de poupança social digital da Caixa, aplicativo Caixa Tem, ou então nas agências da Caixa Econômica Federal. O usuário deverá apresentar o documento com foto para fazer esse saque do recurso presencialmente e foi realizada pela Caixa Econômica Federal uma escala de atendimento presencial conforme a data de nascimento, o mês de nascimento do responsável pelo cadastro. Devem receber nesta sexta-feira, dia 10, os representantes familiares nascidos entre janeiro e fevereiro. A partir de segunda-feira, dia 13, até o dia 17, recebem os nascidos entre março a dezembro. Segundo a Prefeitura, mais de 4 mil auxílios que foram solicitados em novembro não vão ser pagos amanhã por inconsistência de dados cadastrais. Um levantamento realizado em hospitais públicos e particulares de Belo Horizonte apontou que 81% dos pacientes internados por Covid-19 não haviam se vacinado contra a doença. A repórter Luciana Viana está ao vivo aqui com a gente, tem mais detalhes sobre essa pesquisa, né Lu? Cada vez mais nítida aí pra gente a importância da vacinação, né? Exatamente, Elisa. Boa noite pra você, boa noite a todos. Só pra gente ter uma ideia, a cada 10 pessoas internadas em Belo Horizonte com Covid-19, a cada 10, 8 não se vacinaram. E do restante, né, as pessoas que se vacinaram e se infectaram novamente, 60% delas tomaram apenas a primeira dose, o que demonstra realmente a eficácia das vacinas, né, contra a Covid-19. Lembrando que Belo Horizonte, assim como todo o estado de Minas Gerais, continua vacinando. Em BH, por exemplo, hoje foi a vez de quem tem 62 anos tomar a dose de reforço. Amanhã, sexta-feira, é a vez de quem tem 61 anos tomar a terceira dose, a dose de reforço, depois de decorridos os cinco meses, né, do espaço. Elis, os números vêm caindo, viu, de mortes e novos casos registrados em Minas Gerais. Nas últimas 24 horas, foram 15 mortes e novos 485 casos. Os números vêm diminuindo, mas o ideal é que eles caiam cada vez mais e, para isso, é preciso se vacinar. É o nosso desejo, que esses números venham caindo cada vez mais e a gente chegue aqui e não noticie sequer uma morte pela Covid-19. Elis. Tudo o que a gente quer, né, Lu? Muito obrigada. Uma boa noite para você. A Polícia Civil desarticulou hoje um esquema milionário envolvendo furto e receptação de celulares roubados aqui no estado. Os presos foram levados para uma das unidades da Polícia Civil. Dois homens de 25 e 34 anos e uma mulher de 37, suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa especializada em receptação de aparelhos celulares. Após a subtração dos telefones, os autores esvaziavam as contas bancárias dessas vítimas, né, e causando um prejuízo aí de valores significativos. A equipe policial fez esse trabalho de inteligência e constatou que há uma organização criminosa instalada num shopping popular da capital, do centro de Belo Horizonte, e que essa organização criminosa instalada dentro do shopping popular, ela participa desse golpe. Os três suspeitos presos recebiam os aparelhos, entravam em contato com as vítimas se passando por policiais e solicitavam as senhas dos celulares. Além dos criminosos que roubam e furtam os celulares e dos receptadores destes materiais, a investigação descobriu o envolvimento de agentes de empresas de telefonia. Eles seriam responsáveis pelo desbloqueio dos aparelhos. Até o momento, 30 vítimas foram identificadas. Segundo a polícia, com a invasão das contas bancárias, os receptadores teriam movimentado cerca de um milhão de reais. Eles levavam uma vida de luxo e ostentavam nas redes sociais. Moram em coberturas em bairros nobres, ostentam bebidas caras em festas, relógios de valor alto, carros importados como uma BMW e uma Land Rover, além de maços e maços de dinheiro, tanto real quanto dólar. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Wagner de Oliveira. Ele tem novidades, novas informações aqui sobre a investigação da morte de uma paciente de 39 anos que passou por uma cirurgia estética no início da semana em Belo Horizonte. Quais são as novidades então, Wagner? Boa noite para você. Oi, Elis. Boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Bom de Minas. Pois é, ao longo desta quinta-feira, passou por um processo de exumação o corpo de Lidiane Aparecida Oliveira, de 39 anos. Ela, conforme você muito bem diz, passou por esse procedimento estético na última segunda-feira aqui em Belo Horizonte. Esse procedimento que foi realizado hoje, Elis, foi requerido como medida cautelar pela autoridade policial que preside o inquérito policial e integra também as atividades da polícia judiciária em andamento. O caso aconteceu, você se lembra, na madrugada da última segunda-feira, de segunda para terça, após a mulher realizar uma abdominoplastia e lipoaspiração e morreu após com ebolia pulmonar. E aí, as cirurgias foram realizadas numa clínica que fica no bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte, que até agora não nos passou informações do que realmente aconteceu. Ela foi levada para o Hospital Vera Cruz, na capital mineira, mas infelizmente morreu. Após o procedimento, a mulher começou a reclamar, Elis, de dores, com a irmã que acompanhava e depois teria desmaiado antes de chegar os enfermeiros no quarto. Procurado, o Instituto de Obesidade de Minas Gerais ainda não se pronunciou. A polícia civil informou que o corpo ainda não foi submetido aos exames de necrópsia. Aos militares, o médico disse que a cirurgia ocorreu normalmente, mas de qualquer forma, a polícia civil está investigando para saber o que realmente aconteceu. O fato é que essa mulher de 39 anos, a Lidiane, morreu, deixou o marido e três filhos. Voltamos com você, Elis. Certo, Wagner. Muito obrigada. Uma boa noite para você. Depois do intervalo, você vai saber o que aconteceu com aquele buraco que fez seis meses numa rua de Belo Horizonte. Em protesto, os moradores cantaram até parabéns. Daqui a pouquinho, então, sete horas em ponto. Até já. A Câmara Municipal de Brumadinho analisa hoje se aceita o pedido de cassação do mandato do vereador Valci Rambinho, do PV. Ele foi denunciado por quebra de decoro parlamentar e corrupção. Um áudio que circula nas redes sociais sugere que o político e o suplente teriam negociado propina para uma troca de cadeiras. O Mardélio Couto traz agora os detalhes para a gente lá da rádio Band News. Boa noite para você, Mardélio. Boa noite, Elis. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Então, Elis, isso começou depois de um documento que foi protocolado por uma moradora da cidade que teve acesso a esses áudios que estão circulando nas redes sociais. No documento, há informação de que o vereador da cidade, o senhor vereador Valci Rambinho, do PV, teria cobrado uma propina do suplente. Eles teriam combinado, então, uma troca de cadeiras. O pagamento seria acertado caso o Rambinho assumisse um cargo ali na secretaria, abrindo, então, uma cadeira em outro posto lá na prefeitura. Vamos ouvir o primeiro trecho desse áudio. Pois é, em um outro trecho do áudio, a gente pode acompanhar eles negociando a possível troco de cargos. Vamos acompanhar. Essa troca de cadeiras é em relação a uma secretaria e uma vaga na Câmara dos Vereadores da cidade. Segundo consta na denúncia, isso acabou acontecendo, já que o vereador Rambinho acabou assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Social, então, abrindo espaço para o suplente na gestão anterior. Isso aconteceu entre 2017 e 2020. Agora, vamos acompanhar os desobramentos deste caso, Elis. Sim, a gente acompanha, Mardelli. Muito obrigada. Uma boa noite para você. Um experimento realizado por alunos causou uma explosão no Departamento de Química da UFMG. Os bombeiros foram até o local e controlaram as chamas. Não houve vítimas, nem danos estruturais, mas o local foi tomado pela fumaça e isso dificultou a ação dos militares. Depois da extinção das chamas, eles avaliaram o risco de gases ali no ambiente e foi constatado que o laboratório estava seguro. A UFMG informou que está apurando o caso e vai se posicionar quando tiver mais informações. A chuva dos últimos dias deixou estragos aqui em Minas Gerais. No Vale do Jequitinhonha, centenas de pessoas ficaram desalojadas. Na cidade de Pescador, uma criança de dois anos morreu soterrada depois de um barranco atingir a casa onde morava. É o barranco que cai em cima da casa do rapaz. Em Porteirinha, parte do asfalto cedeu. Este foi o cenário de várias cidades do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. As ruas viraram rios. Centenas de moradores ficaram desalojados. Muitos se arriscaram para tentar recuperar alguns móveis. Olha aí, meu povo. Famílias perderam tudo. Em fronteira dos vales, 30 casas foram invadidas pela água e 10 pontes ficaram estragadas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. A fronteira dá um dilúvio. Chuva vai apocar. Não teve uma chuva dessa não. Aqui em Belo Horizonte, o período chuvoso continua como sinônimo de preocupação. Só nos últimos nove dias, a Defesa Civil realizou cerca de 300 vistorias relacionadas aos estragos causados pela chuva. A capital mineira segue em estado de risco geológico até sexta-feira. Mais de mil famílias estão em alerta para o risco de deslizamentos de terra e desabamentos. É importante que as pessoas não permaneçam nesses locais. Elas procurem local seguro, se abriguem, contratem um técnico especializado para avaliar as condições de segurança de suas moradias. Se necessário, podem acionar também a Defesa Civil para uma avaliação de risco através do 199. Todo cuidado, né? Ontem a gente mostrou aqui no jornal Bande Minas a indignação de moradores do Barreiro com a ineficiência do poder público. No bairro Cardoso, um buraco completou seis meses e teve até bolo de aniversário em protesto. Depois da denúncia, veio a solução. Até ontem, o buraco estava sim. No cruzamento das ruas Itapetininga com volta redonda no bairro Cardoso, região do Barreiro em Belo Horizonte. Os moradores levaram até um bolo, soltaram foguete num protesto bem-humorado. Segundo eles, há seis meses a Copasa deixou a rua sim, depois de uma obra que ficou inacabada. Depois da reportagem que foi ao ar ontem, a companhia de abastecimento resolveu parte do problema. O buraco foi tapado hoje, mas ainda falta a pavimentação asfáltica para liberar totalmente o trânsito. Agradecer a Band Minas aí, que nos ajudou muito através dessa cobrança, dessa reportagem, da festa que teve aqui ontem, né? Com certeza que sim, agora tomara que conclui, né? Nós esperamos isso, mas estamos agradecidos aqui. Que bonitinho, a gente que agradece, né? Depois do intervalo, compras de Natal devem movimentar mais de 3 bilhões de reais na capital mineira. Os belo-horizontinos estão dispostos a gastar mais com os presentes. É já, já. Agora são 7 horas, 9 minutos. Neste ano, os moradores da capital mineira querem gastar mais com o presente de Natal do que em 2020. Uma pesquisa mostra que eles devem desembolsar, em média, 110 reais por presente. As compras do Natal devem movimentar 3 bilhões e 29 milhões de reais só neste mês, em Belo Horizonte, segundo a pesquisa da CDL. 70% dos entrevistados disseram que vão levar presentes para casa. Presente básico, né? Para a família, para as filhas. Eu estou pretendendo comprar presente para o amigo oculto, que tem na minha família. Ah, eu pretendo presentear meu tio, né? Pelo menos dar um presente para ele. No máximo, gastar 100 reais só para não ficar em branco. Os lojistas estão animados com a possibilidade de aquecimento nas vendas. Você acha que com a circulação um pouco maior das pessoas, né? Criançada vindo com os pais ao shopping, isso tudo colabora? Colabora, com certeza. Faz total diferença, porque é a criança que faz o movimento daqui da loja, né? O Belo Horizontino deve gastar 15% a mais com a compra do presente de Natal deste ano em relação ao do ano passado, quando o ticket médio foi de 95 reais. De acordo com a CDLBH, o ticket médio do consumidor para este ano deve ser de 110 reais. O levantamento mostra que 6 em cada 10 Belo Horizontinos irão às compras nas lojas de rua e nos shoppings. As roupas devem ser o presente mais procurado. O resultado da pesquisa traz esperança de que o comércio se recupere, pelo menos um pouco, depois de um período de muitas perdas, causadas principalmente pelos impactos da pandemia. A gente está esperando muito este ano. Com a flexibilização, a gente espera muita gente e a gente tem muito produto, então muitas vendas. E até o dia 17 de dezembro, a Assembleia de Minas vai arrecadar recursos para a compra de cestas básicas. As doações da campanha Natal Sem Fome serão distribuídas para pessoas em situação de pobreza. A Deisiane, mãe de três filhas e desempregada, enfrentou muita dificuldade. Foi muito, quando falta um dinheiro para comprar o pão, falta um dinheiro para comprar isso, e elas pedem, porque me impede. Na casa de Gleiciane, encontramos 13 pessoas vivendo da renda da avó, aposentada. Triste, né? Porque abrir assim, ainda não é quando tem criança, né? Ver pedindo as coisas não tem, é muito ruim. Nas ruas, conhecemos Fabrício. Ele contou passar fome quase sempre. É tenso, né? Você fica sonhando acordado, né? Aquele prato de comida, aquele macarrão, né? Em Minas Gerais, aproximadamente 3 milhões de mineiros vivem em extrema pobreza. Para ajudar tantos brasileiros que não têm alimentos suficientes para sobreviver, a TV Bant e outras entidades apoiam a campanha Natal Sem Fome, uma iniciativa da Ação Cidadania. É com muito prazer que a gente tenha parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da campanha Natal Sem Fome desse ano. A união do poder legislativo com a sociedade civil, tentando levar alimento para que as populações mais vulneráveis consigam ter algum alento nesse Natal, é muito importante. A situação do Brasil é muito grave. A gente já vive hoje com quase 60% da população brasileira em insegurança alimentar, sendo que desses, 20 milhões em situação de fome. Presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, a Ação da Cidadania é responsável por uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade civil, que já arrecadou mais de 34 mil toneladas de alimentos. Em Minas, a Assembleia Legislativa apoia a ação social. Quem tem fome tem pressa. E nós estamos aqui, juntos, unidos, para lhe convidar também, para participar conosco desta campanha. Afinal de contas, é importante combatermos a questão da fome, que, infelizmente, tem atingido cada vez mais mineiras e mineiros. Para você ajudar nessa campanha, entre no site natalsemfome.org.br. Cada doação, cada real, vira um prato de comida na mesa de alguém que mais precise. Colabore, seja um beija-flor da Ação da Cidadania. Isso aí. Luciano Dias já está aqui no estúdio para falar sobre o futebol. Hoje o galo entra em campo, mas sem nenhum titular. Boa noite. Tudo bem, Elis? Boa noite para você. Eu diria que um titular apenas, o Nathan Silva, que ele já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, não pode jogar a Copa do Brasil. E como o galo está pensando no jogo de domingo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o Nathan Silva foi para esse elenco em Porto Alegre, mas o time de hoje contra o Grêmio é um time que tem jogadores reservas, mas jogadores importantes. O Guga na lateral direita, por exemplo, o goleiro vai ser o Rafael, tem o Vargas no ataque, o chileno Vargas, o Sacha, tão importante nessa reta final também, vai ser titular hoje. Então, é um time forte contra um desesperado Grêmio. O Grêmio, nessa rodada, ele precisa vencer o Atlético e também contar com a ajuda de outros resultados para não ser rebaixado. Então, o tricolor gaúcho está desesperado. Fala um pouquinho do América. Será que a gente vai ter dois mineiros na Libertadores? Elisa, eu estou achando que vai, viu? O América já fez história, o primeiro objetivo era não ser rebaixado, conseguiu. Já conseguiu uma vaga na Sul-Americana, caso não consiga ir para a Libertadores. Ou seja, o time já está em uma competição internacional, o que é um feito histórico para o América. Basta vencer hoje o São Paulo para não contar com a ajuda de ninguém para ir a Libertadores do ano que vem. Um grande feito já fez o Coelho. Agora vamos terminar falando do Cruzeiro também, né? Pois é, o Cruzeiro tentando se organizar, um planejamento para o ano que vem. Um pacotão de reforços foi anunciado hoje. Vários jogadores para o meio campo, o Fernando Neto, ex-Vitório, Pedro Castro, ex-Botafogo, Felipe Machado, que já jogou pelo Cruzeiro, estava no Grêmio, encostado também, reforça a equipe para o ano que vem. No ataque tem a chegada do Edu, que foi o artilheiro da Série B pelo Brusque. Então, é uma tentativa de reformulação e a gente espera que o Cruzeiro consiga sucesso no ano que vem, Elis. É isso aí. Boa noite para você, então, Luciano. Valeu, Elis. Obrigada. Boa noite. Para você aí de casa, uma ótima noite também. A gente se encontra amanhã, 10 para as 7, tá bom? Eu espero vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho